Que tal aprender sobre como poupar e como gastar melhor o seu dinheiro? Pois é, o programa Aprender Valor vai levar a educação financeira a crianças matriculadas do primeiro ao nono ano das escolas públicas. O projeto, que é do Banco Central, tem investimento de 11 milhões de reais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com a plataforma Aprender Valor, professores terão acesso a planos de aula, vídeos, tutoriais e conteúdos relacionados à economia. O objetivo é preparar esses profissionais a levarem educação financeira para as escolas. Os alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental vão aprender mais sobre administrar seu dinheiro, como poupar e usar o crédito com consciência. Com esse passo há muito esperado, abrimos a real possibilidade de atingir 22 milhões de estudantes do ensino fundamental em escolas públicas em todo o país. Beneficiando suas respectivas famílias, porque é um conhecimento que você leva para casa e que vive no dia a dia. Só no Ceará, mais de 200 escolas aderiram ao projeto. Ele desenvolveu nos alunos essas habilidades que a gente considera a importância para a consciência cidadã, a consciência, que é despertar o consumo consciente e responsável, a responsabilidade, o autocontrole com relação à administração de quantias independente do valor. Obrigada. Obrigada.